Queria citar aqui a parceria com a SPU, até porque a gente está aqui numa marina, que fabrica lanchas de luxo para o Brasil todo e para o mundo, mas quantas marinas como essa nós poderíamos ter no Brasil se o Brasil não tivesse tanta burocracia ao longo dos anos. E pensando nisso, Mauro Mariani, nós fizemos com o devido apoio da bancada do PMDB lá na Câmara, nós fizemos uma parceria, uma portaria de uma parceria com a SPU, para que a gente possa regularizar as marinas existentes e queremos incentivar a outras marinas como essa serem construídas no Brasil. Afinal de contas, um turismo náutico como esse atrai para cá turistas que têm um gasto per capita altíssimo, incalculável. Então, nós vamos avançar com esse pleito e eu tenho certeza que o turismo náutico no Brasil vai ser referência, como já é no Caribe e como é em outros lugares do mundo.